Olá, eu sou a Thelma e estamos na semana de livros e o vídeo de hoje é dedicado a Curte-Seite Shura e essa autora, Nermi Besmem, que escreveu esse romance que emociona. Então, eu vou falar um pouco dos bastidores dessa história, responder perguntas que vocês me enviaram e falar de um livro que vai ser lançado aqui no Brasil, uma sequência dessa história. Então, se você gosta de livros e filmes, se inscreve aqui no canal e se você gostar desse vídeo, por favor, curta, que eu agradeço. Então, vamos lá para a história de hoje. Curte-Seite Shura, Nermi Besmem, essa autora turca que já escreveu mais de 17 romances. Olha, a gente não imagina, né? É claro que grande parte dessa literatura toda está em turco, o que nos dificulta um pouco a vida. Mas, ela lançou, há uns anos atrás, aqui no Brasil, o Curte-Seite Shura, que é um livro que emociona, que faz o nosso coração bater mais forte, faz a gente chorar. Eu chorei e coloquei isso no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal para esse livro, que foi, na verdade, o segundo vídeo que eu fiz aqui no canal. E ele é o vídeo que tem mais visualizações, mais likes, mais comentários disparado. Por isso, eu fiz uma sequência fazendo a resenha completa do livro, em duas partes. Então, todos esses vídeos eu vou deixar na descrição com links para vocês acessarem, para saber detalhes da história. Mas, o que eu vou contar hoje é um pouco dos bastidores disso, como a Nermin Besmen chegou nessa história que emociona tanta gente. E foi mais ou menos assim. Ela tem uma vida muito interessante, essa autora. Ela não é só escritora. Ela foi professora por mais de 20 anos, universitária, se não me engano. Foi também professora de yoga, foi âncora de programa na TV. Você vê que ela tem uma vida muito diferente. E um belo dia, conversando com a avó dela, que é a Murka, a Murka Seite, né? Ela foi conhecendo a história do avô, o Kurt Seite, que ela não conheceu. Olha que interessante. Ele morreu em 1945, ela não tinha nascido ainda. E o que ela sabe do avô, que era um herói para ela, é nas histórias da mãe e da avó, a Murka Seite. E ela vai pesquisar a história, porque ela descobre que o avô teve uma namorada russa antes de se casar com a avó dela, a Shura. E ela começa a pesquisar essa história para escrever o livro. Ela decide, então, escrever o livro sobre a família dela, sobre esse ramo da família, e vai por pesquisa, porque ela não encontrou nem o Kurt Seite, muito menos a Shura, que em 1924 saiu de Istambul e foi para Paris e ninguém mais soube dela. Então, imagina, quem leu já o livro, olha só, ela não tinha informações sobre o que aconteceu entre os dois, mesmo antes e depois da partida dela de Istambul, muito menos. Ela perde o rastro. Então, ela começa a investigar isso. E quem vai contando a história para ela é a Murka. Enfim, ela acaba indo atrás de alguns especialistas em Istambul, na imigração russa, para lá, frequentar as igrejas, para ver se ela conseguia encontrar algum traço de russos que soubessem do paradeiro da Shura. E assim ela vai indo, até que um deles fala para ela que ela devia falar com uma baronesa russa, bem velhinha, que ela deveria ter mais informações. Então, ela começa a visitar essa baronesa, a Tina, e a perguntar se ela conhecia uma moça com as descrições da Shura. Ela conta um pouco da história da Shura, até que a baronesa fala assim, você está falando da minha irmã. Era a irmã da Shura que ela tinha encontrado. Só que ela diz, para começar a conversa, que a avó dela era a amiga da Shura, e que elas tinham perdido o contato, e que ela queria muito saber mais sobre essa amiga da avó. E aí ela vai, em dois meses, conversando com essa senhora, até que ela percebe que não tem como sustentar essa mentirinha que ela contou, porque ela está escrevendo um romance, detalhando, a vida da Shura e do Kurt Zeite. Imagina, ela tinha que contar para a Tina que era isso que ela estava fazendo, e que ela precisava de mais informações para continuar escrevendo a história. Ela estava escrevendo uma história verídica, baseada totalmente na verdade, e isso é um ponto importante para ela, o máximo de honestidade e o máximo de reflexão sobre cada personagem, mesmo nos aspectos ruins. Ela não queria só colocar os aspectos bons de cada um, que é uma tendência, talvez, que a gente tenha, porque isso não seria verdade. E claro que não existe uma história verdadeira sem a sombra de cada um, sem os problemas de cada um. Então, essa era uma preocupação dela. Então, ela acaba contando, depois de dois meses de conversas com a Tina, que era sobre o romance entre a Shura e o avô dela que ela queria contar, e se ela sabia daquilo, e se ela poderia ajudá-la. Ela levanta da sala, a senhorinha, some por uma meia hora para dentro da casa dela, e a Nermin fica ali se perguntando, pronto, acabou a história, eu não vou mais saber nada da Shura. Miou a história. Depois de meia hora, a velhinha volta, com a maquiagem cobrindo as lágrimas, ela tinha ido chorar, e ela abraça a Nermin e fala, você como se fosse minha sobrinha. E aí, elas levam sete meses conversando a respeito da Shura e do Kurt. E aí, vão contando, até que no final desses sete meses, ela abre uma sala da casa dela, e dá para a Nermin um monte de informações, de cartas, de diários, de fotos, de cartões postais, tudo que ela tinha sobre a Shura. ela entrega para a Nermin e fala, pode escrever essa história. Na semana seguinte, elas sempre se encontravam de terça-feira. Na semana seguinte, a senhorinha tinha falecido. E aí, termina essa parte da história, e ela vai aos Estados Unidos, que ela descobre, então, o paradeiro da Shura, vai para os Estados Unidos, é claro que ela já tinha morrido, ela visita o túmulo, mas a pesquisa dela foi tão intensa para descobrir tudo isso, que ela foi conhecendo a alma da Shura, mesmo sem ter visto a Shura alguma vez, sem ter conversado com ela. A ponto dela, no livro, precisar colocar que flores que a Shura gostava. E ela foi analisando os pensamentos ali, tudo que ela sabia, e ela fala, são íris azuis que ela mais gosta. Acho que é assim que fala, eu não conheço essa íris azul, mas aqui eu mostro para vocês qual é a flor. E ela, depois, com a irmã, antes da senhorinha falecer, a baronesa Tina, conta para ela que essas eram realmente as flores que ela mais gostava. Então, no túmulo dela, lá nos Estados Unidos, da Shura, a Nermin deposita um buquê dessa flor da íris azul, que era a que ela mais gostava. Enfim, é uma história bem emocionante, então, se você não leu ainda, curte-se a Shura e você gosta de romances verdadeiros e que mostram aspectos, assim, profundos, vale muito a pena ler. Bom, outra coisa que eu queria contar para vocês é que a editora Pedra Azul é que lançou o livro em português, a gente, em português, por enquanto, só tem o curte-seite Shura. Só que agora, no final de maio, eles lançam mais um livro em português dessa série, dessa sequência, que é o curte-seite Murka, que é a história do curte-seite e da avó da Nermin. Em turco, a gente vai encontrar o Shura, que ela só escreveu sobre a Shura, mas esse ainda não tem uma previsão de ser lançado no Brasil. E eu não consegui nem encontrar em inglês, só mesmo o que eu consegui rastrear até agora foi em turco. Mas, o que a gente vai ter, então, em português, agora no final de maio, são os seus dois livros, curte-seite Shura, curte-seite e Murka. Então, acho que vale a pena mais para o futuro a gente ler e eu vou trazer aqui para vocês mais novidades. E aí, eu queria também contar para vocês um pouquinho das perguntas que eu recebi aqui, nesse vídeo que é o mais comentado, que é o mais apreciado por vocês. Então, uma das perguntas, que na verdade não tem uma resposta, mas, por que que o curte-seite e a Shura se separaram se eles eram tão apaixonados? Nessa semana mesmo, seis meses depois do vídeo, eu recebi essa pergunta de uma das pessoas que escreveu, ela fez muito detalhada a pergunta, porque também a gente tem o seriado que passava na Netflix, agora não acho que parou de passar, mas está no YouTube, enfim. Por quê? Por que que eles se separaram? E eu fiquei pensando, né? Uma, porque eu acho que era o destino, né? O destino do curte-seite era encontrar a Murka. Eu sei que é uma coisa estranha de dizer, mas eu acho que tem coisas que estão escritas e era isso que precisava acontecer. Uma outra coisa que me ocorreu quando eu fui responder, na verdade responder, colocar a minha opinião para essa pessoa que escreveu, foi que o pai do curte-seite era um cara muito rígido e sempre, sempre, desde que ele era criança, repetia para ele que ele deveria casar com uma russa, com uma russa, com uma pessoa de origem turca, na Crimeia, de origem turca, que tivesse vindo da Turquia, da mesma religião deles, da mesma etnia deles. Ele não aprovava as moças russas, e a Shura era russa, uma russa pura. E o curte, ele a princípio enfrentou isso e não quis nem saber, fugiu com o amor dele para Istambul, enfim, e vive toda aquela história linda que a gente viu. Só que eu acho que, no fundo, ele tinha incorporado isso e ele nunca propôs casamento para ela, porque ele se sentia meio proibido de fazer isso. No final das contas, o que o pai dele tinha insistido tanto e que ele abominava de certa forma, ele incorporou e acabou não se casando com ela. E um ponto interessante que eu vi numa das entrevistas da Nermin Besmen para poder fazer esse vídeo, foi que ela citou que as mulheres tinham muita inveja da Shura. A própria irmã dela, a Tina, a baronesa, tinha assim como a Murca. A avó dela morria de inveja da Shura. Ou seja, a Shura ela foi uma mulher empoderada, uma mulher muito à frente do seu tempo. Imagina na idade dela enfrentar uma revolução bolchevique, enfrentar a família, abandonar tudo para viver um amor que não era aceito pelas pessoas. Ele não falou para ela em momento nenhum em casamento e ela não se importou, ela enfrentou tudo. Então, a Shura era uma pessoa muito diferente com uma vida muito grande que não cabia ali em Istambul. Tanto é que ela vai para Paris, ela vai para os Estados Unidos, ela ganha o mundo. Então, ela amou e ela teve a grandeza de perceber que ela podia continuar vivendo a vida dela com mais amor, com mais outras coisas e não se limitar a ficar ali na vida com o Kurt Seyte, que já não dava os frutos, que já mostrava que não podia evoluir mais do que ela já tinha vivido com ele. Então, a Shura, ela não foi feita para ficar ali amargando uma coisa que não vai para frente. Ela é uma mulher que tinha que viver a vida plenamente e eu acho que isso é incrível. ela é a personagem que mais me encanta nessa história. Tem o livro só dela que, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouco para ter uma tradução pelo menos em inglês porque, assim, turco não rola. Mas, enfim, a gente deve ter em breve e agora, no final de maio, a gente pode saber mais detalhes da Murka, que eu acho também interessante, que foi a mulher aí que encarou o casamento e é a hora que você casa, porque enquanto está naquele romance lindo, na paixão é uma coisa. Casar e assumir filhos e todas as responsabilidades não é fácil, não. Então, eu acho que esse livro traz aí umas informações muito importantes para a gente sobre essa história. Então, é isso. Aqui ficam mais informações sobre os bastidores de Curte Seite e Chura e o lançamento agora no final de maio da Pedra Azul. Então, eu coloco no futuro mais informações assim que eu tiver. e é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.